Música Duas comissões da LERJ ocuparam hoje o plenário para discutir a situação das favelas do Rio. A audiência pública foi chamada de falta de direitos e cidadania pelo olhar da favela. O objetivo da sessão foi despertar a necessidade de ouvir os moradores das comunidades e suas demandas. As presidentes das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e de Trabalho destacaram a letalidade das operações policiais esse ano no Jacarezinho e na Vila Cruzeiro. A deputada Mônica Francisco criticou o projeto Cidade Integrada do Governo do Estado, que está completando seis meses e que ainda não teria mudado em nada a realidade das famílias. Já a deputada Dani Monteiro falou sobre o preconceito que as favelas ainda sofrem sob o olhar distante da sociedade e dos governos. Na audiência estiveram presentes moradores e lideranças das comunidades, movimentos sociais, defensoria pública e a subsecretária de desenvolvimento social do Estado. A deputada federal Talíria Petrone e o vereador Chico Alencar também participaram do encontro. Depois de três horas de discussão sobre tantos problemas, as parlamentares vão fazer dois encaminhamentos. A criação de um observatório para acompanhar as operações policiais e convocar o governador Cláudio Castro para ouvir dele o que o Estado pensa sobre as favelas. A gente não entende o silêncio do governo, principalmente do próprio governador, em relação a todos os processos que a gente vem vivendo, desde quando ele assumiu, em quatro meses, seis chacinas, é muito representativo do que é esse governo. Então a gente precisa ouvir o governador, a gente precisa ouvi-lo defender essa política que até agora não mostrou a que veio. As duas comissões juntamente enviaram alguns ofícios e requerimentos de informações para as secretarias convidadas e que estiveram ausentes. Além disso, vamos estudar junto aos movimentos de favelas e essas secretarias, a construção de um observatório do Cidade Integrada, pensando que hoje já há um frente a dois movimentos sociais. Então a gente quer, de fato, fazer um trabalho interinstitucional e ter a presença ali de alguns órgãos dos poderes. Tchau, tchau, tchau.